Estudantes da PUC foram selecionados para a Maratona Nacional de Programação. A disputa acontece em novembro. A equipe On Balloon at a Time Please, que quer dizer um balão por vez, por favor, formada pelos alunos Guilherme, Jorge e João Lênis, foi a classificada da PUC entre as 72 equipes na 22ª edição regional da Maratona da Sociedade Brasileira de Computação de Programação, realizada no mês passado, aqui em Goiânia. Para a gente ser finalista nacional é uma grande oportunidade, uma grande oportunidade de adquirir mais conhecimento e experiência, uma vez que nós estaremos em contato com outros competidores que já estão há mais tempo do que a gente na Maratona e, inclusive, competidores que já foram para a final mundial. Nós temos agora muitos alunos que estão entrando e a gente conseguindo agora ir para a final é um incentivo para todo mundo, para todo mundo ver, é possível, dá para conseguir. Então, eu acho que essa ida nossa para a final brasileira vai estimular toda a equipe, todo mundo aqui desse laboratório, inclusive trazer mais gente para cá. A turma que recebe a orientação do coaching Alexandre Ribeiro vai disputar a segunda fase em Foz do Guaçu, no Paraná, no mês que vem. Nós estamos preparando esses meninos para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Essa competição, ela já é uma amostra disso. Ela seleciona os melhores classificados dessa maratona, eles são selecionados pelas melhores equipes, pelas melhores empresas do mundo. Então, para a PUC é interessante a gente saber que está formando muito bem esses meninos e deixando esses meninos prontos para o mercado de qualquer lugar do mundo. Agora, os alunos estão focados em ganhar a segunda fase, que pode garantir a final em Pequim, no Japão. Nossa rotina agora de estudos, antes assim, a gente estudava em uma certa frequência, mas agora, com essa classificação, a gente vai ter que aumentar muito essa frequência de estudos. E dessa vez, então, o nome da PUC estará entre esses, certo? Por isso é bastante importante que a gente tenha uma boa colocação nessa competição que vem, para que o nome da PUC seja bem visto lá fora. Para que o nome da PUC seja bem visto lá fora.